E aí galera, beleza? Bartola na área, com mais um vídeo, mais um gameplay, convido todos vocês a adentrarem nessa bela McLaren e pilotarmos juntos pelas estradas belas de Forza Horizon 4, que coisa linda aí, olha só, olha essa pintura velho, a foto do chefe, já trouxe esse carro né, foi no último vídeo que eu gravei de Forza Horizon, só que eu andei pouco com ele, eu mostrei pouca coisa né. E agora a gente vai dar um rolê mais interessante, vamos dar umas voltas mais profundas com esse carro, que é uma obra de arte, uma bela de uma homenagem a nosso chefe aí, nosso eterno ídolo, Ayrton Senna do Brasil, exatamente. Então, eu vou dar um rolê com ele, tá, a gente vai dar umas voltas aleatórias aí, pra apreciar o jogo e apreciar o carro. Lembrando que essa tinta não fui eu que criei, tá, esse carro ele vem todo azul, né, claro, é uma das tintas pelo menos que você escolhe né, eu escolhi o azul claro que é o clássico né, que é a foto da capa do jogo. Mas, mas eu consegui essa pintura aqui né, e o cara fez um trabalho, diga-me de passagem, de tirar o chapéu né, de louvor né, velho, do próprio Ayrton Senna né, cara. Obviamente, ia adorar, ia gostar muito dessa homenagem se ele estivesse vivo né, não só do carro, mas também por causa dessa pintura que é da McLaren aí, né, com o número 12 né, tão vitorioso aí pelo nosso Ayrton Senna. Outra coisa legal também, é poder testar junto com vocês também, o hardware né, que eu mudei aqui, mudei, fiz uma experiência com você recentemente, botei um Core 9, um 990K, considerado o melhor processador para games né, no mercado até então. Uma fraca de vídeo bem potente, mas repetindo, 2080, máquina montada, toda montada, mão detalhada, toda por mim né, com todo o capricho né, graças aí, obviamente, a ajuda de vocês, a ajuda aí dos parceiros do canal, das boas parceiras né, então é bom também para poder ver como é que está o desempenho né. A máquina já rodava muito bem, o jogo já rodava muito bem né, isso não posso dizer que não, funcionava muito legal, pista de arrancada, vamos dar uma outra arrancadinha com ele, vamos lá, já funcionava muito bem tá, com o meu PC montado em 2017, com o Core 7700K, da 7ª geração, recomendo processador, bom, muito bom, mas agora creio que vai sobrar e até demais. Já sobrava um pouco, não bate em mim, ali pra cima, esse carro ali tem uma velocidade final, uma arrancada boa, uma ótima velocidade final, ele tem uma excelente visibilidade, muito bom de controlar, é muito na mão, claro que eu estou controlando no controle, não estou no volante, acho que o jogo arcade é melhor jogar no controle, na verdade é essa né, no volante às vezes, reparem vocês o nível de detalhe, que até o reflexo no volante ali, onde ficaria a buzina, espelha, está espelhando por onde eu vou passando, cara, é muito absurdo a qualidade desse jogo no PC, os consoles eu não posso falar muito, claro que perde, mas no PC é algo absurdo galera, está entardecendo, o jogo tem várias mudanças climáticas, o aspecto de tela permite, proporciona que nós possamos ver aqui, a tela aberta, praticamente todo aqui, o nosso, vamos dizer assim, a parte do painel aí, do carro, isso porque está em ultrawide, 2560x1080, famoso Full HD, eu vou mostrar para vocês rápido aqui, a configuração, mas bem rápido para não perder tempo, ó, resolução da tela, a taxa de quadro está lá no canto superior direito, está rodando aí acima de 100 FPS normalmente, na parte aqui de configuração, está tudo no ultra, no seu máximo, no seu extremo, então vocês estão tendo a melhor experiência possível, visual do jogo, nós estamos tendo aqui, aqui em taxa de, em sincronização vertical, eu desativei, né, poderia ativar, né, porque o jogo, no FPS, dificilmente vai passar do 144, que é a taxa de hertz do meu monitor, mas, é, eu vou deixar desbloqueado, variável, para poder funcionar, se conseguir passar, ah, que passe, mas não vai acontecer isso, também não vai dar quebra nenhuma, vai rolar perfeitamente, beleza, vamos lá então fazer uma arrancadinha aqui, solo, lembrando que a arrancada, vou com esse carro mesmo, lembrando que a arrancada não é a especialidade desse carro, né, não é, de fato, não é o moço com o car, né, o moço com o car, mas, ele não deve fazer feio, né, porque ele é o que for competir contra ele, já vi que tem uma GTR ali, uma P1 do lado, vamos ver o que a gente tem do lado, a gente já tem uma Centenário e uma P1 de cada lado, vamos ver, Demorei um pouquinho para sair, no quarto, carro da Lego do lado, quarto lugar, quinto lugar, demorei para sair, na verdade, né, só que tinha uma LHP, né, o LHP deste, o cara ali, né, que está usando um Himaki, né, realmente, é um carro muito rápido, é um carro 994, né, é um carro superior ao meu, o meu 967, é um S2 da linha S2, o Centenário, eu devia ter ganhado a Centenário, deveria ter ganhado do Regera, do Senna, eu perdi, mas, por detalhes, né, vamos tentar de novo, vamos reiniciar, não sei se os carros serão os mesmos, mas, tentar fazer uma saída melhor, são os mesmos. e ela vira o que é melhor, eu acho. Fiquei em quinto de novo, cara, de novo o cara me passou no detalhe ali, mano, me passou no finalzinho, né, o cara com Regera, vou continuar, não é a pegada dele, nem a minha pegada, mas é legal porque esta pista liberou recentemente para mim, eu estou jogando de volta, eu julguei pouco esse jogo, na verdade, tem que desbravar mais coisas, e eu achei legal, avaliar o designer, por enquanto não, mas eu vou avaliar sim, que eu estou gostando muito dessa pintura, eu ajustei muito, parece que ela ficou perfeita. vou procurar alguma outra coisa para fazer por aqui, olha o tamanho da, com essa câmera aqui, olha o tamanho que fica a pista, galera, absurda, né, aqui tem uma corrida, corrida de rua, aqui tem uma corrida também, cara, tem muita coisa, muita coisa, abre muita coisa no mapa, galera, para esse jogo, o Lego, né, que foi recentemente adicionado, abriu muita coisa, muita coisa para esse jogo, galera, é surreal, o quanto de coisas bacanas tem para jogar aqui, este aqui é novo também, é uma corrida de pico, corrida de rua, eu gosto de ter uma corrida de mais retas, uma competição com mais retas, o que é novo, eu vou até lá, vamos até lá, o que é novo que eu jogo, o Arcade, né, com as políticas Arcade, curva à esquerda, curva à esquerda, curva à esquerda, uma pintadinha de leve, de simulação, principalmente no visual dos carros, na parte ali, de sentir um pouco o peso dos carros, dos carros, dos carros, tentar simular também as características, do carro, ruídos, sensação de velocidade, e ligabilidade nem tanto, já fica mais aí, para jogos como o Project Card, outros mais, olha que vontade de pular ali, galera, até poderia ter pular ali, porque o paráfotilante, é o mesmo lugar, curva à esquerda, pegada nesse carro, é sensacional, é muito, muito na mão, curva à direita, em 400 metros, curva à esquerda, mapa parece ser bem maior, que o Forza Horizon 3, curva à esquerda, desempenho está, além do que já estava, já estava bem, vejo que os equipes, estão bem, legais, e o legal também, são os efeitos climáticos, que mudam muito as características, do jogo, na parte principalmente, de terrenos, então tem, momento de inverno, na neve, no outono, mais chuva, verão, mais, dias mais bonitos, mais tranquilos, sem chuva, sem nada de, sem, acho que a pegada, um pouquinho mais, tranquila para pilotar, né, desafio, diminuiu um pouquinho, quando tem poças d'água, tem barro, tem vários terrenos diferentes, o desafio, fica um pouco mais interessante, pelo menos para mim, fica mais, intrigante, é mais interessante, no que eu gosto, de qualquer tipo de terreno, você perdeu algumas corridas, seguidas que eu disse, não, não vou dizer nada, eu tenho que me adaptar, e me acostumar com esse carro, vamos lá, onde você vai, 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 É simplesmente sensacional o visual desse jogo, principalmente porque eu gosto de ver os meus adversários de perto. Paz, animal. Eu venho jogando recentemente muito no esporte de playback, e é um jogo que possui uma exigência tão absurda. O jogo da Fossbyte, o time da Fossbyte, é uma exigência absurda de processador, cara. E de memória, além da GPU, é claro. Aqui no caso eu vejo que o GPU, é o bichão aqui, né? O servidor tá ajudando, claro que eu trabalhar muito bacana, mas esse PS5 contra alto, nesse momento, normalmente, quando eu tava no 47, passava, chegava pro 70, 50 PS, então tinha muitos carros próximos, tudo acontecendo. Aqui já se mantém quase na casa dos 100, então já vejo que realmente o processador tá fazendo aqui a graça, né? A coisa acontecer. Ele tá um centenário, é um dos carros próximos mais bonitos. Olha o ronco da centenária. Eita, no máximo... Eita, empurrando! Eita, no máximo possível jogar limpo, né? Mas as coisas não dão. Aí aqui na frente virou uma batalha mesmo que... Que porrada mesmo, ele quebrou meu vidro aqui do lado. Muito legal a imersão no ultrawide. Eu recomendo a vocês, já que eu falei, esse ultrawide, ele te dá uma imersão não tão, tão absurda quanto é uma oportunidade virtual, mas te dá uma imersão muito boa. E assim, falando de jogos de realidade virtual, vamos voltar a trazer, né? Mais vídeos com VR. Eu tô esperando ver o que vai acontecer, né? Porque já tem vários jogos com VR, mas... AAA, né? Falando de jogos tipo A como é, o Corrente de Cards 2, talvez da Super Force. Não considero o tipo A, mas já é um bom jogo também. A gente espera que venha aí, né? Jogos como este. Com VR pra próxima geração, pra nona geração. E fiquei em primeiro, né? Pra quem tava vindo pelo indireto. Fiquei em primeiro lugar. Vou mostrar um pouquinho de level replay. É cinematográfico, tu não vê um serrilhado numa sombra. As texturas estão no máximo. Tá visualmente... Lindo, cara. Segurando ali, né? Pra não desfeitar demais. Com todo mundo, vamos bater. Troca-tinta, troca-tinta de bonito mesmo. O carro me fechou ali, ó. Vão fechando, vai fechando. É um carro com uma desigibilidade. 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 Muito boa. Em todo momento, eu consigo controlar ele muito bem. Bom, esse MP3 tem uma coisa que não tá batendo, né? Não sai da primeira marcha ali. Isso é possível, porque... Eu tratei diversas linhas da marcha. Tem uma bugadinha no velocímetro. Reparem vocês se tá bugado o velocímetro. Tá vendo? Não sai da primeira. Esse é um carro da Lego. É uma clarenscena da Lego. Aí, pra briga final com a Centenario. Curioso, assim, esse... Esse bug no replay. Bem curioso. Passei limpo, velho. Ele me fechou, ó. Me jogou pra fora. Aí, meti ali. Pressão. Aí, não consegui me tirar. Aí, meti um X aí. Aí, aí eu fui sumir também, porque eu cortei por fora. Não podia. Mas, cinco horas por elas. Meio que... Cinecraft ali, né? As tretas. Curioso, assim, esse erro aí no replay. Então, eu vou tirar. Legal que até o mapa vira no estilo Lego, né? Parece que vira no estilo Lego. Vamos ganhar a nossa premiação. É o que vai acontecer. Lego que é uma DLC do jogo atual. Eu tô assistindo aí, fui divulgada na E3 no meio do ano. Bem bacana essa beleza do Lego. Ainda não tinha o prazer de adquirir. Mas, bem interessante. Vamos aumentando o level e ver o que vai acontecer. Ó, o jogo ficou à noite. Escureceu. Esse painel é lindíssimo. Muito bom de pilotar esse carro. Bom, galera. Cara, eu vou me inspirando de vocês com mais um vídeo de Forza Horizon aqui no canal. Eu sei que já tem pedido bastante. Eu não tenho vindo atendendo vocês. Então, vou começar a fazer mais um de Racer. E o Forza Horizon 4. O jogo que tá aí, ó. Muito tempo pra trazer. Eu não tenho jogado muito, na verdade. Tanto muitas coisas. Muitos vídeos. Muitas... Dedicando a muitas coisas ao mesmo tempo. Mas... Esse jogo merece sim. Além desse como outros jogos bons ali. Voltarem o canal como fosse. Beleza. Muito obrigado. Até a próxima. E eu fui. Dessa vez eu ganhei, né. Com a cena, né. Porque no outro vídeo. Quando eu vou ir pela primeira vez aqui. Eu acho que eu não vi em cima. Cara, eu tenho que ver os fogos. Será que nessa parte do tempo eu pego na floresta? Eu tenho que ver os fogos lá na parte. E eu vou fazer o seguinte. Ah, beleza. Isso que eu queria mostrar pra vocês. Os fogos. Eu consigo mostrar daqui, ó. Onde tem um evento. Cara, é muito bacana. Beleza. Eu fui. É muito bacana. Tchau, tchau.